Notícias do Vasco trazendo mais uma atualização do mercado de transferências. O empresário Fernando Garcia viajou de última hora para a Rússia para conversar com a diretoria do Zenit sobre a possibilidade de negociação de jogadores representados pelo elenco esportes, entre eles o nome de destaque, Claudinho. Torcedores, Claudinho é um jogador que marcou 5 gols e deu 10 assistências em 22 jogos disputados pelo Zenit. Ao lado de Gustavo Mantuan, que também é representado pelo elenco esportes e está emprestado pelo Corinthians, os dois jogadores somam juntos 9 gols e 12 assistências em 40 jogos disputados. A diretoria do Vasco está de olho nessa negociação, especialmente em Gustavo Mantuan, que pode ser uma opção mais viável dentro das possibilidades financeiras do clube. Com números não tão altos, o jovem atacante pode ser uma boa oportunidade para o time carioca. E aí, torcedor, o que achou dessa notícia? Comente aqui embaixo e deixe sua opinião sobre essas possíveis contratações. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like. Até a próxima atualização!